Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 6.1, exercício 19. Vamos anunciar. Esboce a região delimitada pelas curvas indicadas e encontre sua área. y igual a cosseno de πx, y igual a 4x² menos 1. Bom, então precisamos fazer aí o esboço da região. Então, temos aí o eixo y e o eixo x. Bom, aqui temos a função cosseno multiplicado por um π e aqui temos uma parábola por causa do x². Vamos representar primeiro a parábola e depois a função cosseno. Então, temos o quê? Aqui na parábola, se a gente der um x, o y dá um x. E vou marcar menos 1. Se a gente zerar o y, vai ficar, passa para lá, 1 quarto. x² igual a 1 quarto. Ou seja, tira a raça de 1 quarto, mais ou menos 1,5. Então, vou marcar aqui, aqui é 1, aqui seria mais 1,5. Aqui seria menos 1 e aqui menos 1. Então, vai passar por aqui e vai passar por aqui. Então, eu tenho aí esses pontos e aí sobe. Tenho aqui e sobe. Essa parábola é a curva y igual a 4x² menos 1. Agora, com esses pontos definidos, fica mais fácil representar a função cosseno. Primeiro, se o x for zero, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Então, eu vou vir marcar aqui um ponto. 1. Aí, que ponto que é interessante? O ponto interessante é o meio. Por quê? Se o x for meio, vai dar cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Vai bater aqui. Se o x for 1, vai dar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Bate aqui. Aí, eu tenho lá. Se o x for menos meio, vai dar cosseno de menos π sobre 2. Ou seja, zero. E, se eu tiver x igual a menos 1, vou ter lá cosseno de π. Vai dar... Tá? Bom, o que eu vou ter, então? Vou ter aqui, ó. A função cosseno de π vem até aqui. E aí, volta a subir. Aqui, volta para o zero. Vem aqui. Bate no menos 1. Aqui, volta para o zero. Mas não me interessa o que acontece para onde? Por quê? Essa curva aqui é y igual ao cosseno de πx. E eu já identifiquei a intersecção que eu queria, que é entre menos meio e meio por x. E aqui dentro está a região que eu quero calcular a área. Então, como o y está isolado, vou fazer a integral em relação a x. A área vai ficar igual à integral do limite aqui inferior de x, que é menos meio, até o limite aqui superior de x, meio, da função superior, que é cosseno de πx, menos a função inferior, que é 4x² menos 1. 4x² menos 1. Tudo isso integral em dx. Bom, aí o que eu tenho é a condição da área, ela é simétrica em relação ao eixo y. Eu posso pegar e calcular de zero até meio duas vezes. Então, eu vou trocar aqui os limites, vou fazer duas vezes integral. A partir de lá eu não vou pegar, então vai começar no zero e vai até meio da função cosseno de πx. Aí aqui fica menos 4x² e ali fica mais 1. Tudo isso integral em dx. Bom, aqui, para integrar essa função cosseno de πx, teria que fazer substituição, mas a gente pode usar a regra de substituição direta. Quando a gente tiver cosseno de um ax mais b dx, ou seja, dentro do cosseno for uma função do primeiro grau, a integral da função vai ser, qual é a integral do cosseno? É o seno, seno de tudo que está lá dentro, ax mais b, e a gente divide pelo valor que acompanha o x, que nesse caso, o a. Mais uma constante, que é isso que eu fiz de forma indefinida. Então, a gente aplica essa regrinha aí e vamos ter duas vezes, aí integrando, integral de cosseno de πx vai ser o seno de πx, dividido o valor que acompanha o x nesse caso, é o π. Aí, menos integral de 4x² é 4x³ sobre 3, integral de 1 mais x. Isso daí variando de zero a meio. Substituindo os limites de integração, vamos ter duas vezes. Primeiro, o limite superior. Então, aqui vai ficar 1 sobre π, vezes o seno de π, vezes 1,5. Aí, menos 4x³, vezes 1,5, mais 1,5. Aí, substituindo o limite inferior, ficaria menos, aí, 1 sobre π, vezes o seno de π, vezes 0. Aí, menos 4x³, vezes 0 ao cubo, aqui menos, mais, né? Que é menos o inferior, e aqui, menos 0. Fecha. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, já dava para saber. Aqui, o seno de 0 é 0. Nem precisava substituir o inferior. Continuando aí, calculando, duas vezes. Aqui, o seno de π sobre 2 vale 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre π. Ali vai ficar menos. Em cima, fica 1 ao cubo, dá 1, vezes 4, menos 4. Embaixo, fica 8. 8 ao cubo, vezes 3, vai dar 24. Aí, mais 1,5. Arrumando ainda, aqui dá para simplificar. O 4 com 24, fica 1 sexto. Juntando o termo ali dentro, fica 2 vezes 1 sobre π. E ali fica 2 e 6, dá 6. Aí, a gente vai ter... Aqui, dividir por 6 vai ficar o menos 1. Menos 1 em cima, dividir por 2, dá 3. Mais 3. Vamos ter aí, duas vezes π. 2 sobre π, já distribuindo aqui. Ali dentro, aqui vai ficar 2, simplifica. Fica 1 terço, multiplica por 2, fica mais 2. Sobre 3, unidade diária. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.